Esse é um resumo, meu parceiro, do que aconteceu, né? Na cena passada, com uns flash pra vocês lembrarem, eram as cenas que marcaram, o bagulho vai ficar doido, a chapa vai esquentar, pega a visão que é mídia. Música Estou com um parente meu passando mal aqui dentro, não conhece a dona Maria não? Dona Maria, minha tia. Música Pode até entrar, mano. Pode até entrar, mano. Vai sair não. Música E aí, Vitor? Já começou a fazer análise de todo aquele material que a gente recolheu sobre a análise? Essa primeira investigação aí? Com todo o respeito, doutor, isso aí é questão de tempo. Mas sabe que isso é a briga de cachorro grande, né? É guerra contra o Estado e contra eles também. Não, eu sei. Inclusive, a gente sabe que tem política envolvida nessa... Toda essa podridão. E olha, doutor, e olha. Então imagina. É toda uma sacanagem que tá envolvendo a dele. Então, olha. Temos que ser muito cirúrgicos em todas as nossas atitudes. É resolver o problema e toda a merda que eu vou resolver. Vamos pra cima dele, Vitor. Vamos pra cima dele. Vamos pra cima. Olha só. A polícia é envolvida, que é pra... Político. Mas tem que resolver toda essa merda aí. A produção tá muito grande nesse país. Aquele cara que você infiltrou lá, já conseguia alinhar o seguinte. Com a minha questão de informática toda apurada, eu consegui investigar o local certo que tá na favela. Aonde ele tá precisamente. Ah, sim. Mas, delegado, você acha que ele é de confiança, delegado? O cara de minha extrema foi de confiança. Porque sabe que entrar na favela é foda. Quem entendeu esse cara foi o Oliver? Ele foi treinado diretamente por mim. E toda a galera que trabalha pra mim é a galera escolhida a dedo. A dedo. Tem que ver direitinho, delegado. Porque favela é foda. Vamos fazer uma incursão. Os caras tão preparados pra matar a gente, dar tiro na gente. Os caras não pensam em ninguém, não, delegado. Outra coisa, doutor. Além de policial, além disso aí, o pior é a guerra com o Estado. Sabe como é que é, né? Outra parte deles lá. Gente, é isso que eu tô falando. Deiro, não entrei na polícia pra não apresentar um trabalho decente. Posso contar com vocês? Eu tenho que contar com vocês. Se eu não contar com vocês, eu vou contar com quem? Com o senhor, delegado. Vamos escutinho, doutor. Vamos escutinho. A gente tem que fazer tudo isso aí, filhão. Nego, faz a cagada, a gente limpa. Nego, faz a cagada, a gente limpa, pô. É sempre assim, é sempre assim. É dessa forma que o trabalho é esse. Pô, peraí, peraí, peraí. Tem que ir falando tocando aqui. Vai fora, doutor? Isso aí tá estranho. Tá estranho. Secretário de Segurança. Foi não, chefe. Não, a gente... Já demos andamento a todo o processo. Já estamos com mais especializados pra resolver tudo isso aí. Não, com certeza. Daremos de resultado imediato com isso aí. Não, com certeza. Com certeza. Perfeito. Já tô reunindo aí uma tropa realmente própria pra resolver isso aí. Combinado. Não combinado, chefe. Perfeito. Segurança, você tá me cobrando. Tem que dar resultado, cara. Tem que dar resultado nessa porra. Tá fora aí dele. Só pra dele, tá ligado. Aí, mestre. Eu quero trazer uma água aí, por favor. Pra cima deles, doutor. Pra cima deles. Isso aí é guerra nossa contra a corrupção e contra o Estado do Rio. Pior ainda. Tem pessoas da Polícia Militar que envolviam isso. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. E a gente tem que resolver isso agora. E aqui na região, parece que já tem um cara aí. E fazendo perguntas, o cara pergunta um, investiga com o outro. Quero saber qual é desse cara. Se é policial, se é algum outro tipo de atividade. Tem que ver se ele é de total confiança. Pra gente não acabar ficando numa operação dessa que a gente fazia na comunidade. A gente acabar ficando prejudicado. A missão da missão cumprida. Vamos lá. E olha, já até falei. Além de ter esse pessoal que está envolvido com tudo isso, sabe que o problema é grande. A gente tem que estar preparado. Porque da mesma forma que a gente vai partir pra cima, os caras têm os infiltrados deles também. E eu não confio em ninguém. Por isso que eu estou selecionando um a um pra fazer parte da minha tropa. Delegado, como que são aqui no Rio, é maior que os governantes. É bem maior que eles. Bem maior que o Estado. Aí essa pica que tem que resolver isso aí é civil. Investigação, poder bélico de arma. Que os militares vão se corrompendo com os caras, Delegado. A imprensa é a realidade. Está se trocando por causa de dinheiro. A polícia só faz vergonha. Isso não é de hoje não. Isso não é de hoje não. Isso aí há muitos anos já. Está até nervoso, cara. Fico até nervoso. Fico até nervoso. Não entrei pra polícia. Isso aqui é um sinal, hein. Não entrei pra polícia pra aceitar coisa errada. Independente se é colega ou se não é. Vai pra trama. Lá nesse telefone que está... Alô? A gente está aqui perto da delegacia. Não, com certeza, com certeza. Com certeza. Então a gente está indo pra lá agora. Fechado, combinado. Beleza. Beleza, combinado. Ó, o que aconteceu agora, Delegado? Aquele carro suspeito está rondando aqui perto de novo. Vamos tentar abordar. Então vamos pegar, Delegado. Vamos pegar. Vamos pegar. É a delegacia, Delegado? Está aqui por perto. Vamos pegar. Vamos averiguar esse veículo. Vamos averiguar esses caras aí. Não conseguimos fazer a averiguação desse veículo agora. Aí, meu patrão. Já, já a gente acerta aqui, hein. Obrigado aí, chefão. Polícia! Polícia! Você também vai! Desce! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Desce! 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 Bora, bora! Desce aí! Desce e encosta no carro aí! Desce! Acosta aí! Acosta aí, porra! Anda, anda! Polícia! Anda, rapaz! Não dá nada! Polícia, rapaz! Polícia, porra! Está armado por quê, todo? Está armado por quê? É, tropa, a chapa esquentou. E como muitos sabem, aqui é a realidade com ficção. Muitas delegacias do Rio de Janeiro são localizadas perto da comunidade e muitas delas dentro da comunidade. Então, muitas operações acontecem na beirada dela, porque lá em cima é que fica o caô. E os caras não descem, então não dá livre acesso para os policiais trabalharem. Porra essa aqui, polícia! Porra essa, polícia. Polícia, você viu, me parou aqui, chefe. Estamos se respeitando aqui. Então, olha aí, documento. De olá aí, de olá aí. Revista aí! O capitão Anastasi está atrás de problema. Ele quer pegar o negutinho de qualquer jeito, parceiro. Só que agora se deu mal. O delegado, olha que está em cima dele. As inclusões acontecem, sim, dentro da comunidade. Na beirada dela é muitas vezes lá em cima, só que lá em cima, o pau quebra pra cima. Fala com ele aí, irmão. Fala com ele aí, pô. Alô? Delegado Oliver. O soldado aqui tá numa região meio suspeita aqui, né, o comandante. Cara, numa área totalmente suspeita aqui. Então a gente só se vê as coisas aí, pô. Fala aqui a informação deles. Vê o carro dele aí, cara. Abre a porra da mala dele aí. Foi cinco pelo tarinho. Resolveu, falou. Não, tranquilo. Obrigado, chefe. Obrigado, obrigado. O que que tu tá fazendo a essa hora, numa comunidade como essa aqui? Tá de sacanagem, pô. Olha só, tô com a mulherzinha aqui, entendeu? Tô na casa da minha mina, pô. Essa aqui é a minha rota de passagem, eu passo aqui todo dia. Pô, tu sabe que essa aqui é uma hora de extremo risco. Quase dez horas da noite, pô. Irmão, que deu a hora que eu lavo sai do quartel, pô. Olha com toa. Mas é que tem que... Quem te manda tu parar, tu puxa a pistola. A gente viu... Mas eu não sei quem é, irmão. É, pô. Rapidinho aqui, filhão. Recebemos justamente informação de um carro suspeito com as características do seu carro. Chego aqui, pô, enquanto você é armado. É nosso trabalho, né? Achou alguma coisa demais aí, pessoal? Não. Achou alguma coisa aí, Mendonça? Não, não sou eu, doutor. Não tem nada de sujeito, não sou eu. Pode passar, pode passar, polícia, pode passar. Rota mesmo. Pode passar, polícia. Pode passar, polícia. Pode passar. Pode passar. Encontrou alguma coisa aí no carro? Encontrou alguma coisa aí? Tá limpo o carro, delegado. Tá limpo? O carro tá limpo, delegado. Você sabe que essa área aqui é uma área de extremo risco. Porra, delegado. E a gente recebeu uma notícia. De repente, isso aqui é carro ou isso aqui é moto, delegado? Ou é um ou é outro? Que material é esse aí? Porra, carro, moto, pistola, essa hora é uma delegacia, paci. Olha só, essas coisas são um amigo meu, que a polícia também. Eles estão bagunçando as coisas ali aí, cara. Sem necessidade, pô. Qual o teu batalhão? Pô, o batalhão especial, pô. Essa hora aí, essa hora aqui, né? Fora do contexto, né, guerreiro? A gente pede pra tu parar, tu para o carro, puxa a arma. Quando a polícia te parar, se tu é colega, irmão, tem que obedecer, né, filho? Tu sabe os procedimentos, né? Porque, por pela gente, a gente não deve dar um tiro pra dentro do teu carro. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha a merda que tu vai arrumar pra gente. Olha a merda que tu vai arrumar pra gente. Você, como policial, você sabe o procedimento. Estamos devidamente identificados. Tu é polícia? Irmão, acende a luz interna, se identifica sem apontar a arma pro colega. Porque, pela nossa equipe, a gente tinha furado teu carro todo. Doutor, você põe assim no meu lugar. Aí a merda que tu vai arrumar pra gente fecha, três bifos na minha cara. O que que o senhor faria? Seguiria o máximo possível de cuidado, claro, e o mínimo de procedimento. Doutor, com todo respeito, doutor. Se eu sou na casa da minha mina aí, se o senhor puder me liberar... Não, vai lá, vai lá. Tá liberado lá. Surgindo aí, quero dar uma namorada, tá entendendo? Posso ir embora? Vai lá, vai lá, vai lá, se adianta lá. Mas sabe o procedimento que tem aqui. Vem esse carro aí, hein, Vitor. Vem esse carro aí, Vitor. Tranquilo? É o carinho, pode passar. É o carinho, pudeu, muita sorte. Boa noite aí, delegado. Vai lá, boa noite aí. Valeu, boa viagem lá. A gente precisou dar uma namorada aí pra cima. Se eu me enxer a casa, eu vou por isso. Depois... É porra desses policiais militares. Vê no cadeirão, precisa dar uma namorada. Depois quando a gente... Deforra, morre. Deforra, morre. Aí vai falar, porra, caralho, os caras vêm meter o balanete. Quem te manda parar a porra do cara, o cara, em vez de parar o carro, puxar porra de pistola, delegado. Acontece, acontece. Os caras falam... Aí o governador vai falar, policiais, assassinos, assassina, outro é policial. Isso acontece? Porra. Total despreparo desse policial. Mas vamos seguir. Total, total, delegado. Volta pra delegacia, volta pra delegacia. Delegacia, vambora. Eu não sou no salto, mas não problema. Ei, chefe. Falou pra onde é aquele papo lá com o monstrão. Ah, mano, acabei de saber desses caras não, mas os caras é mandadão, entendeu? O cara tá no nosso caminho não, mas os caras tá passando por um neto. Não tem que entrar, é um papo só. Eu vou meter bala. O jogão fora lá, hein, patrão. O jogão fora pra deixar de... O jogão fora pra pegar ele, mano. O moleque apontou a pistola pra mim, cara. Pode falar que eu pego. Porra. É uma massagem. Olha aí, mano. Qual é o magrão? Pra chute que ele aí, por favor. É uma massagem. É uma massagem. É uma mulher. Tá vendo, rapaz? É uma massagem. É uma massagem. Chefe, por outro nome, vamos te mostrar. Como é que eu fico, ó. Vou pra pegar ele. Sem pena. Tá vendo aí. O mandadão. Mostrou o mandadão. Aí, tá vendo? Você só conhece a pessoa. Depois de... É uma foda, mano. Que ele faz te arroz da caralho aí. Deu amor a uma vez, chefe. Deu amor a uma vez, o cara... Tudo que o cara tem o dia que eu que dei, mano. É tudo que eu fui com a minha, mano. É tudo que eu fui com a minha. É tudo que eu fui com a minha, mano. É tudo que eu fui com a minha. É tudo que eu fui com a minha. É tudo que eu fui com a minha. E aí cadê ele? Já cobrou o favor de situação? Ele tomou um rabicudo, revistou, pegou o telefone... Agora é intuito dele na favela? Ele falou que quer cria, o caralho, que vem... Ele citava dele, o caralho... Achou o fundamento da avó? A gente está na maria, que vende cloro... E nada vai aparecer? Apareceu o cara pancado pra caralho... O que é isso? Ele jogou um homem que... Chutou, pô... Deixar fodido, mano, aqui é uma pegada... Tá mesmo, pô? Não, não... Só que a faixa preta ele é nome... Não, mano, a faixa preta eu já te falei, ele é faixa rosa... Porra, a faixa preta... Faixa preta ele só tem de nome, mano... Mas faixa preta ele não tem nada... O que vai? 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 Fala, meu bê... Fala aí, caramba... Fala aí, caramba... Senta aí, senta aí, senta aí, pô. Senta aí, senta aí, que eu tô contigo... Eu que tenho essa oportunidade É a música, é a música Dá pra linda, aquela nova aí Ele que eu MC brabo o meu sonho Você é a nova Latruque, não? Não vi nada, aquela lá, mano Independente Com Deus sempre na frente Eu não posso parar Com fé eu vou lutar Mas infelizmente Invejoso não entende E vem me criticar Nada vai me abalar Vai ler ele, vai ler ele Caralho, mano Que jeito que tá, moleque Porra, mano Cara, Deus vai abençoar Que é uma melhor forma Não deu problema com o teu com o Paxa Preta, tá ligado? Tu não tem que se meter em nada não, entendeu, mano? Mas é bandido mesmo Nós se entendemos, entendeu? Mas ele deu maior força lá, amigo Na boca de fundo pra papar uma maconha de 10, mano Sai de lá, como que dois mil reais já veio no estúdio Só Deus sabe, mano Parecia que aquele dia lá Fica falando assim Chega música na mídia aí Pô, cara, mas eu tive o problema que eu tava passando de dentro de casa, entendeu? Complicado, né? Faltando o pão, a abulha é doido Mas aí, tipo assim, problema, mano Quem não tem problema? Acho que nós e a bandida A gente não tem problema também não, mano Acho que a gente tá aqui na vida do crime aqui Vida do crime não é morango não, Paxa Entendeu? Talvez tu vai viver 100 anos aí, nós Mas eu vou te honrar, mano Eu vou te honrar Aquela outra tua, mano Aquela braba lá A cidade que tá falando é Porra, cala o cão Então lança, 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 lança Eu vou passar de nave linda junto com meus cria E vou dizer pra minha família que tá tudo bem Realizar e conquistar tudo o que eu queria Crescer na vida sem babar o ovo de ninguém E os menores são revoltados na periferia Infelizmente não nasceu com muita condição Correndo atrás de seus sonhos dia, noite e dia E mesmo assim é confundido com ladrão E aí, doutor, me ajuda, por favor Você sabe muito... E aí, papo reto, meu mano Vou falar, só relica Nós vamos fazer de tudo pra ver você lá no topo Pegou a visão não, mano Vou te dar uma moral também, tá ligado? Vou te dar uma moral Vou te dar uma moral Pra tu seguir também, tá ligado? Não fica bagulha de crime não, mano Porra, quem tá lento, mano? Você nunca foi bandido Tu nunca trocou um título Tu sabe nem mexer Mas tu quer virar bandido, só Certo, mano A sua arma, tem o microfone na sua mão É, porra Poxa, mal calentão, papo reto, meu mano Mas aqui é pichadão, tá ligado, meu mano? Mas aqui tá pro caô, pra matar ou pra morrer Mas aqui eles queriam tá assim Tá vindo, tá parado, rapaz Tá vindo, tá parado Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, bicho duplo Tem que ir na igreja, meu Também Tá na igreja Pese a Deus Dê, eu te dar projeção O olho grande que mais tem, mano Pegou a visão não? Vai no monte de oração de madrugada Dizendo hora que é bom, mano Dizendo hora que é bom, mano Vai no monte de oração de madrugada Vai no monte, vai lá Vai, 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 mano Vai, 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 mano Vai, vai, vai Vai, 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 vai Se precisar, as portas estão sempre abertas. Valeu, Felco. Caralho aí, que musicão, hein, meu irmão? Essas coisas correndo. Bichão pra gente do show aí. Fala tudo, Sheik. Tranquilidade, meu irmão. Para aí, mano. Olha o Sheik. Olha, rapaziada. Fecha os quadrados aí, mano. Tomar pra gente do porro. Sheik mesmo, né? É isso, mano. Vem pra gente do parado. Queira o Sheikão ali, mano. Queira aquele Sheikão, né? Trazer as PSE aí, que a gente fala. Pô, tá pesadão você já, né? Esse é o Sheik, meu parceiro. Dá ver essas joias. Todo traficante gosta de portar a sua joia. Não tem desenrolo, parceiro. Mesmo jeito que os caras gostam de brotar de fuzil, gostam de brotar de joia. E esse cara é o que traz a joia pros caras, mano. Se os caras não podem descer, ele vai até os caras. E só tem peção, parceiro. Então pega a visão que é mídia. É, prazeria, de pesadão, né? Peça aí. Abusado. Faz uma peça pra mim também. Entendeu? Vem trazer umas peças pra tu que a gente combinou, certo? Ainda. Eu tô pra trazer essas peças também, cara. Eu ia fazer aniversário. É, na correria, né? Que isso, Sérgio? Que burro. Que burro. Que burro. Boa cara. Boa cara. Gostou desse aí? Que ouro maciço ou dezoante quilates? Isso, é o dezoito maciço. Olha esse daqui. Eu quero ver você deixar do jeito. Então como? Daquele jeitão. Eu demorei, mas eu trouxe umas coisas, né, cara? Deixa a porta. Que isso daqui? Que isso? Que ele, irmão. Que isso daí? Que isso. Risadíssimo. Esse daqui também é dezoante quilates também? É, esse é dezoito. Pelo dezoito, né, pai? Que isso, mano. Isso, é muita grama aí, né, cara? É, muita grama aqui, ó. Uma casa no pescoço, mano. Uma casa, é cheia de brilhante aí, entendeu? Caralho, deu pra casa no corpo. Tem mais aqui, parceiro. Chefe, chefe, não bota muito de coco não, né? Sempre no dono do lugar. Mano, não mostra muitas coisas não. Se impõe não, entendeu? Pedir a Deus, vai te botar, que a inveja sabe como é que é ali. Não, cara. Não mostra muito não, entendeu? A gente vem fazendo. A gente vai dar bunda, acho que nós... Tá daquele jeitinho. Nem fico, já te passei a transparência. Que é da boa pro seu caralho. Pô, sabe, essa aqui gostei, mano. Como é que vai ficar as condições, sabe? Essa aqui, essa aqui. Vai fazer um... Vai fazer um... Que isso, mano. Oi, chefe. Seu gerentão, chefe. Como vai ficar? Que isso. Caralho. Porra, mano. E aí, vou te falar, chefe. Vou te falar. Deixou forte, mano. De coração mesmo, amigo. Tá a transição. Arrumar um pouco pra você. Pessoal, gostei muito da postura. A gente vai estar abusando. Todo mundo abusando. Isso aqui é diferenciado. Excelentezinho, a adedeira. Fazer a adedeirizinha. Que é maneiro. É isso aí. Ai, tá de verdade, hein, jefe. Você tem que ser feliz aí. Caralho. Tá um galô. Bonita história agora. Vou deixar aí. Um milhão de corrente. Eles vão dando do lugar, mano. Esse simbolo tá igual aquela música daquele amigo, né? 150 gramas. Chega de brilhante aí. Caralho abusado. Nem milhão. Não tem não. Vai ficar abusado, né, porra. Tu confia de verdade. Aí, esse simbolo aí tá igual aquela música daquele amigo. Confiamos no senhor, entendeu? Tá carregando no peito mesmo, né, patrão? É isso. Melhor forma. HBS Joias. HBS Joias. Instagram é isso aí, chefe. É isso aí, vou falar pra ela. É isso aí, vou falar pra ela. É isso aí, vou falar pra ela. Ah, tu faz a fé menina. É que ficou tadinha daquele jeito. Ah, tem uma graça de menina. Ah, tem uma graça de menina. Isso aqui é a banquinha do tio, tá mexendo aí dentro. Divulga lá pro cara lá, pô. É, dá mais um pouco pra você que fica direto aí, entendeu? É o cara da mídia. Olha como é que ele fica. O outro é preto chique. Deixar abusado também. Deixar abusado. Tá bem arrumado, né? É isso aí. Vou falar pra dona, entendeu? Dá uma olhadinha legal lá na rede social lá. Vai fazer uns pedidos, nós tá precisando de fazer umas alianças, entendeu? Pra nada de trocar já. Mas como? O amigo não tem condição de chegar como? E pra o lá não. Aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho. Ela passa a ladinha, 15, 15, 60 vezes, né? Olha o meu amigo aí também. Como é que ficou? É isso. Bacala com a gestão, né, patrão? Tem uns ouro lá pra se trabalhar, pra gente trabalhar. Mas tranquilão, pai. Eu tenho já lá, eu compro a mão aí. Tranquilão, entendeu? Aí, chico. Vamos naquele rola lá, viu? Aquele rapaziada. Vamos cercar o quadrado aí, ó. Essa atividade aí, por favor, aí, mano. Eu tô com o Tideu, nessa brigadeira aí. Tá bebendo aí, pô. Eu tinha dado já uma conta, né? Tá bebendo aí. Quarenta mil aí. Quarenta mil? Passa desse pix pra ele, chefe? Tá, pode dar metade, metade. Pode ser, pode ser. Pode ser, xuxu. Vou fazer um pix pra você lá, valeu, patrão. Já já vai querer lá contar, deu F.R. Toma lá. Valeu, valeu, que a parada aí tá vamo junto, mano. Pode ser, xuxu. Aí, rapaziada. Dá uma moral pro mano aí, ó. Vai, rapaz, vamos com, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar a pixa, vamos pegar a pixa, vamos pegar a pixa, pão. Vou dar uma descansada, vamos dar um giro, não giro. Vamos dar uma clima, ó. Vamos gira aí. Cheginha, ó. Comunidade trabalha aí, com a comunidade, entendeu? Pode ser, vai montado aí. Vamos. Obrigado aí. Valeu, valeu, valeu Valeu, meu irmão Peraí, rapaziada, rapaziada aí Vai tá no carro aí, tem que dar tudo muito no carro aí, mano Bora, seu pai O baquinha não é frio, patrão O baquinha não é frio, patrão Então é que eu vou enrolar o seu peitão Valeu, meu fielzinho Atividade, vai pra o Minha na pista aí, meu fiel Meu nome, de raça mesmo Puxa, alegria, entendeu, patrão? Mano, é bom, mano Só alegria, mano Menor de responsa, né não, patrão? Porra, melhor forma E aí, outra breve Foca aí, já No sinal, aí, aniversário O sinal do sapacaxé, treviatura aí, ó Pra você que tem um sonho Nunca desacredite Se ninguém acredita Acredite em você mesmo Abraça o papo Esquece Muita gente não acreditou Mas o sonho dos moleque se realizou Ele correu atrás Ele lutava demais E o papai do céu abençoou E que riu de mim Hoje chora Eu tô seio de malote Só a vitória Olha aí Toma aí Bebendo uísque Tomando um gin O recalcado Eu tô de boa Voando alto E você aí à toa O invejoso Eu tô por cima Tô numa ilha Curtindo minha família O recalcado Eu tô de boa Voando alto E você aí à toa O invejoso Eu tô por cima Tô numa ilha Curtindo minha família Quem não acreditou Não correu Não correu Os moleque venceu Quem não acreditou Não correu Os moleque venceu O recalcado Eu tô de boa Voando alto E você aí à toa O invejoso Eu tô por cima Tô numa ilha Curtindo minha família O recalcado Eu tô de boa Voando alto E você aí à toa O invejoso Eu tô por cima Tô numa ilha Curtindo minha família Pé Pega a visão que é mídia Muita gente não acreditou Mas o sonho dos moleque se realizou Ele correu atrás Ele lutava demais E o papai do céu abençoou E quem riu de mim Hoje chora Eu tô cheio de malote Só vitória Olha aí Toma aí Bebendo uísque Tomando um gin O recalcado Eu tô de boa Voando alto E você aí à toa O invejoso Eu tô por cima Tô numa ilha Curtindo minha família O recalcado Eu tô de boa Voando alto E você aí à toa O invejoso Eu tô por cima Tô numa ilha Curtindo minha família Pé Quem não acreditou Não colheu Não colheu Os moleque venceu Venceu Quem não acreditou Não colheu Não colheu Os moleque venceu Pé O recalcado Eu tô de boa Voando alto E você aí à toa O invejoso Eu tô por cima Tô numa ilha Curtindo minha família O recalcado Eu tô de boa Voando alto E você aí à toa O invejoso Eu tô por cima Tô numa ilha Curtindo minha família Pega a visão que é mídia